Oi pessoal, tudo bem com vocês? Teacher Nadir aqui. Vamos ler um texto. Let's go! Music is important for child development. Many skills can be learned through music lessons, no matter if it's a musical instrument or singing lessons. Skills such as patience and concentration are learned. A child will learn to focus for longer periods of time. This will prove invaluable for school. Patience is a great skill for children as they mature into adults and face the many stressful challenges of life. Learning about the musical arts and taking lessons create positive changes later in life. A música é importante para o desenvolvimento infantil. Muitas habilidades podem ser aprendidas por meio de aulas de música. Não importa se é um instrumento musical ou aulas de canto. Habilidades como paciência e concentração são aprendidas. A criança aprenderá a se concentrar por longos períodos de tempo. Isso será inestimável para a escola. Paciência é uma grande habilidade para as crianças à medida que se tornam adultos e enfrentam muitos desafios estressantes na vida. Aprender sobre as artes musicais e fazer aulas é criar mudanças positivas mais tarde na vida. How a child learns musica é muito importante. Such a process can lead children to enter positive situations, making learning easier. Another skill a person should develop at a young age through music is coordination. Mastering this skill will give them a significant advantage as they grow older. This will be a very important skill when playing sports or gymnastics. Piano, guitar, even singing lessons can be fun and exciting to a child. A maneira que uma criança aprende música é muito importante. Este processo pode levá-las a participar de situações positivas, tornando o aprendizado mais fácil. Outra habilidade que uma pessoa deve desenvolver em uma idade jovem e por meio da música é a coordenação. Dominar essa habilidade lhes dará uma vantagem significativa à medida que crescem. Esta será uma habilidade muito importante ao praticar esportes e ginástica. Piano, violão e até mesmo aulas de canto podem ser divertidas e empolgantes para uma criança. Isso pode inspirar um jovem cantor ou um futuro membro de uma banda. Starting a child at an early age is key. It has been argued that they can be more beneficial than some pre-school courses. We live in a world where vocational learning has become more and more essential to our success later in life. Of course, you should find out what interests your kid. Do not be surprised if you have to go through a few instruments to find the one that is right for him or her. Some kids may learn that they like the harmonica more than a piano. You need to allow the child a chance to experiment. A drum lesson may lead them in another direction. Começar em terra-idade é fundamental. Isso tem sido discutido, pois essas aulas podem ser mais benéficas do que alguns cursos na pré-escola. Vivemos em um mundo onde o aprendizado profissional se tornou cada vez mais essencial para o nosso futuro sucesso da vida. Claro que você deve descobrir o que interessa ao seu filho. Não se surpreenda se você tiver que passar por alguns instrumentos para encontrar o que é certo para ele ou para ela. Algumas crianças podem aprender que gostam mais de gaita do que de piano. Você precisa dar à criança a chance de experimentar. Uma aula de bateria pode levá-lo à outra direção. Your child will grow into the instrument they like, and if they are encouraged, they will succeed. In school, children will take a music class and possibly practice a certain instrument. They may even have a school band he or she can join. This will give him a clue as to what type of instruments he like. Music lessons of any type can be entertaining and fun. But there is more to it than that. Many needed skills can be learned in this fun environment that will prove to be essential in their adult life. Seu filho se desenvolverá com o instrumento de que gosta. E se for incentivado, terá sucesso. Na escola, as crianças terão aulas de música e possivelmente praticarão um determinado instrumento. Eles podem até ter uma banda escolar da qual ele possa entrar. Isso lhe dará uma ideia de que tipo de instrumento ele gosta. Aulas de música de qualquer tipo pode ser agradável e divertida. Mas há mais do que isso. Muitas habilidades necessárias podem ser aprendidas neste ambiente divertido que se revelará essencial em sua vida adulta. Aulas de música 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 de